Pocô, 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 pô com tudo nela Que ela não reclama Passa, 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 piru nela E chamo ela de piranha piranha Não, novinha sagaz É meu caso antigo Hoje vai ter fosso e no vene dão dos magrinhos Fica de 4 que eu tô empurrando Fica de 4 que eu tô empurrando Fica de 4 que eu tô empurrando Vou botando, vou botando, vou botando Fica de 4 que eu tô empurrando Vou botando, vou botando Vou botando, vou botando Fica de 4 que eu tô empurrando Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar tudo nela Vou botar, vou botar, vou botar tudo nela Que ela não reclama Passo, 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 piro nela e chamo ela de piranha Novinha sagaz, é meu caso antigo Hoje vai ter fosso e no vene dão dos magrinhos Fica de 4 que eu tô empurrando Fica de 4 que eu tô empurrando Fica de 5 que eu tô empurrando Vou botando, vou botando Fica de 4 que eu tô empurrando Fica de 6 que eu tô empurrando Fica de 5 que eu tô empurrando